Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Amanda e hoje vou citar 8 erros comuns no adestramento que devem ser evitados. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber vídeos toda semana de como cuidar de seu cãozinho. Adestrar um cão é uma tarefa que exige persistência, paciência e carinho, além de respeito ao tempo e ao espaço de seu pet. No entanto, muitas vezes os donos cometem erros que podem prejudicar o processo de treinamento e o relacionamento com seus cães, seja ensinando comandos ou treinando para obediência geral. Para garantir o sucesso no treinamento, saiba agora os erros comuns no adestramento de cães que você deve evitar. Primeiro erro, idade para começar o treino. Os filhotes aprendem rápido, tanto as coisas boas como as erradas. Por isso, esperar o filhote completar 6 meses ou até 1 ano para começar a educá-lo é perder um tempo muito precioso. Isso porque com 45 ou 60 dias, eles já estão aptos a aprender novas coisas. Quanto mais cedo eles começarem a aprender, melhor. Segundo erro, rotinas de treinos prolongadas. Treinos prolongados durante o adestramento mesmo feito com brincadeiras ou nada mais que entende ao seu cão. Em um determinado momento, o animal simplesmente perderá o interesse no que está sendo ensinado e não aprenderá mais nada durante aquela sessão. Será puro tempo perdido. Terceiro erro, ficar a depender das recompensas. Os petiscos são muito utilizados para parabenizar o cãozinho durante seu adestramento sempre que ele realiza algum truque corretamente. Por um lado, dar essas recompensas é positivo, pois estimula o interesse do animal em aprender. Por outro lado, se as recompensas forem dadas em excesso, seu cão pode ficar mal acostumado. E então, se comportar apenas quando receber um desses incentivos comestíveis. Quarto erro, punir o pet quando erra. Jamais bata no cão com o intuito de ensinar ou corrigir um comportamento. Se o animal tiver medo de você, ele poderá ter um bloqueio emocional, dificultando ainda mais o aprendizado. Além de ser desumano, irresponsável e cruel, ainda pode causar uma agressão por parte do cão. A punição adequada pode ser privá-lo de alguma coisa ou ignorá-lo quando tiver um comportamento inconveniente. Quinto erro, utilizar violência. O adestramento de cães tem que ser agradável tanto para o animal quanto para o dono. Se utilizarmos violência ou força, além de não estarmos ensinando nada para ele, ainda vamos estimular que o pet haja com violência e agressividade, provocando ainda mais problemas de comportamento. Sexto erro, não dar ordens e comandos claros para o seu cachorro. Os pets não são capazes de compreender comandos e ordens complexas. Sendo assim, não é possível fazer com que ele entenda comandos a partir de uma conversa. O mais indicado, neste caso, é adestrá-lo por meio de frases simples e curtas com orientações claras. Então, antes de fazê-lo aprender coisas complicadas como dar a pata e fingir de morto, oriente comandos mais fáceis como senta. Dessa forma, eles entenderão melhor com palavras de apenas uma sílaba. Sétimo erro, falar várias vezes o comando. Ao ensinar um comando para o cão, evite dizer várias vezes o nome. Senta, senta, totó, totó, senta agora. Pois isso confunde o cão. Lembre-se de que o animal não entende nossa língua. Portanto, use um petisco para induzi-lo na posição desejada. Sentado, deitado, girando e etc. Oitavo erro, oferecer prêmio ou correção no momento errado. O prêmio e a correção devem ser dados no momento certo. Se toda vez que o seu cachorro chorar você for acudir, ele vai aprender que deve fazer isso todas as vezes que quiser a sua atenção. Lembre-se, todo comportamento certo ou errado do seu cachorro quando reforçado tende a se repetir sempre. Já a punição, quando aplicada sem a presença da pessoa, funciona melhor. Por exemplo, para um cachorro que pega roupas no varal, se você colocar algum objeto que o assuste quando for atacar as vestimentas, sem que ele perceba que a armadilha foi deixada por seu dono, terá melhor resultado do que simplesmente a divertir. Esses são os erros mais comuns que os donos cometem. Tenha cuidado para não praticá-los durante o adestramento de cães. Paciência, carinho e determinação é a chave para conseguir sucesso nos treinos. E se você quer aprender a treinar seu cãozinho, mas não sabe como fazer isso, clique no link na descrição do vídeo e se inscreva no Método Chips Educado. Então foi isso pessoal, espero que tenha ajudado vocês. E se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal.